É o Scooby no Beat Rende, rende que eu te boto na garupa da moto Rende, rende que eu te boto na garupa da moto Dá a vida pra ser garupa, ela se aventura legal Os Cria é rei das fuga, rei das puta e rei do grau Me fala como é que pega os Cria no pinotinho Pode fechar o quadrado na fuga, nós é ratinho Só pega em dois mil e oitenta e mesmo assim vai ser bravo Formação dos maquinistas é dois quatro quatro É o Scooby no Beat Tá trazendo informações agora? É a presença de vários jovens pilotando mobs E empinando esses veículos em alta velocidade A partir de agora você rebe todos os bodypunks de papel, pô Joga, joga a primeira pra baixo Joga a segunda pra cima Mostra história no Instagram Querendo sair na frente Travado dois quatro quatro Onde parcelas pede foto Rende que eu te boto na garupa da moto Rende, rende que eu te boto na garupa da moto Rende, rende que eu te boto na garupa da moto Dá a vida pra ser garupa, ela se aventura legal Os Cria é rei das fuga, rei das puta e rei do grau Me fala como é que pega os Cria no pinotinho Pode fechar o quadrado na fuga, nós é ratinho Só pega em dois mil e oitenta e mesmo assim vai ser bravo Formação dos maquinistas é dois quatro 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 Escove seu cachê É o Scooby no Beach Música 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 A CIDADE NO BRASIL